A primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, participou hoje em Goiânia do lançamento da plataforma do voluntariado da Organização das Voluntárias de Goiás. O novo site vai reunir informações sobre os programas desenvolvidos pela OVG, além de projetos de mais de 500 entidades sociais goianas. A Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, lançou uma plataforma do voluntariado. No site é possível encontrar informações sobre os projetos desenvolvidos pela OVG, como Meninas de Luz e o Tecendo Futuro, e mais de 500 entidades sociais cadastradas. E assim, ajudar com doação financeira, donativos ou até mesmo horas de trabalho. Quem quiser fazer essa doação vai poder escolher para quem, onde e como ele quer doar. Quem quiser atuar como voluntário em uma das instituições cadastradas, é preciso passar antes por um curso de formação ministrado pela OVG. O acesso à plataforma pode ser feito através do site da organização ou pelo link www.ovg.org.br barra voluntariado. O evento, que também celebrou os 72 anos da OVG, contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, do governador Ronaldo Caiado e da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. A iniciativa da OVG irá integrar o programa do Ministério da Cidadania Pátria Voluntária, que visa promover o voluntariado por todo o país. O que nós queremos é facilitar, tanto aquele que quer doar, tanto aquele que precisa da doação. Grato pela vinda da primeira-dama, escolher exatamente o nosso Estado de Goiás como sendo o primeiro Estado para fazer a parceria nesta plataforma do voluntariado da OVG, junto com o projeto nacional. O chamado voluntário é um chamado do meu coração. Ao lado dos conselheiros do Pátria Voluntária, tenho trabalho, tenho trabalhado em prol da população vulnerável. Ao fortalecer o voluntariado, podemos implementar ações verdadeiramente transformadoras para o nosso Brasil. Sei que posso contar com a ajuda de todos aqui presentes nesse sentido e vamos disseminar e multiplicar as boas práticas. O lançamento da plataforma representa mais um passo em direção ao Brasil mais justo, inclusivo e solidário.